Fábio, Carlos, qual a sua avaliação sobre a linha Oriente Star? Quais os pontos positivos sobre o mesmo? A linha Oriente Star é uma linha fantástica, tá? O acabamento é fantástico. E eu vou dizer o seguinte, tá? Pra quem conhece o Snowflake, né? O Seiko Snowflake. Pra quem sabe o que é o Seiko Snowflake, o Snowflake é um relógio seico, granseico, tá? Existe o Seiko, agora existe somente o granseico, mas em 2009, 2011, foi lançado o Seiko Granseico Snowflake. O acabamento dele era sensacional, sensacional. Então, hoje, o dinheiro de hoje, esse snowflake aí custaria aí na faixa de mais ou menos, de um prestágio, 10 mil reais, 12 mil reais por aí, tá? E o Oriente Star, tá? Tem um acabamento muito próximo desse Snowflake, muito próximo. Só que uma vantagem, ele sai quase a metade do preço. Então, o acabamento do relógio Oriente Star é fantástico, fantástico, tá? Se você for pegar um Seiko Esqueleto, você vai pagar aí um esqueleto de verdade, tá? Um esqueleto de verdade, aquele esqueleto que você vê o outro lado, tá? Você vai pagar o quê? 50, 60 mil? O Fugaco, o Fugaco não, é o Fugaco, o Fugaco custa quase 200 mil reais, tá? Então, quando você pega um Seiko Esqueleto, você vai pagar 25, 22 mil. Você pega um Seiko Diver, né? Um Seiko Diver, com todos os critérios ali que tem um 62MAS, um Capitão Wheeler, quase tudo mesmo, a mesma configuração, por exemplo. Um Oriente Star custa 7 mil reais, um Seiko custa 10, 12 mil reais. Então, o grande legal do Oriente Star é o preço, o custo-benefício que a Oriente traz, porque ela oferece um relógio com o mesmo que a Seiko oferece, com um preço muito mais abaixo, tá? Outro detalhe, por isso que eu falo sempre na live, o maior inimigo da Oriente hoje, tá? O maior inimigo da Oriente hoje, dentro do mundo da urologia, é a própria Oriente, tá? Porque durante 50 anos, ela produziu relógios para um público C e D, né? Aí, de repente, ela resolve construir relógios para o público B, tá? E o que que acontece? O público B, ele não tá preparado para receber esse Oriente, por quê? Toda vez que ele olha um Oriente, ele fala assim, puxa vida, mas é aquele relógio barato, né? Então, na época, eu coloquei três ou quatro relógios de Oriente Star na minha vitrine, e toda vez que um cliente chegava dentro da minha loja, eu falava assim, olha, e esse Oriente, quanto é que tá? Eu falei, esse Oriente Star aqui, ele está em seis mil reais. Aí, eu tinha que explicar toda a cartilha para essa pessoa, dizendo assim, o porquê é que esse Oriente custava seis mil reais, sendo que um Oriente, você comprava por setecentos e noventa e nove. Certo? Então, hoje, o grande rival da Oriente mesmo, é a gente ter que, a passos de formiguinha, né? Convencer as pessoas que um Oriente Star é tão bom ou muito melhor que muitos seitos que são ofertados hoje dentro do mercado. Mas são relógios fantásticos, acabamento perfeito, tá? Isso aí não tem sombra de dúvidas. O grande problema, por conta de todo esse percalço que a gente tem, a Oriente não tem ofertado grandes modelos de Oriente Star no Brasil. Ela merece um tratamento especial aqui no Brasil, porém, ainda, num longo prazo. Aí, talvez, daqui a um ano, dois anos, a gente consiga criar um ambiente mais favorável para o Oriente Star. Certo?